A gente vai falando um pouquinho agora sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, viu? Porque, gente, o atendimento do INSS aqui de Três Lagoas foi alvo de muitas reclamações na sessão de ontem. A vereadora Sirlene dos Santos e o vereador Adriano César Rodrigues usaram a tribuna da Câmara para reclamar do atendimento na agência do INSS de Três Lagoas. Eles alegam que muitos moradores têm reclamado do serviço prestado. Lá está um descaso. Eu estive lá levando uma neta de uma senhora para procurar o direito da senhora. E aí eu estive presenciando ali aquele atendimento. Sei que pode ser falta de efetivo, mas nós temos que lutar ali para melhoria daquela localidade. Tem pessoas fazendo perícia fora daqui de Três Lagoas. Eu achei um absurdo. Senhoras de idade lá procurando ajuda, o guarda que orienta. Não tem a possibilidade nem de entrar para dentro para poder sentar e um funcionário ali atender. O guarda ali fala que você tem que voltar a fazer online. E tem pessoas que não têm esse esclarecimento via online, celular, internet. Nós temos que ter o atendente para atender a população ali. Mas aqueles menos favorecidos, as pessoas que buscam ajuda ali, precisam de um atendimento humanitário, humanizado, que ali na agência do INSS não está tendo. Então nós oficializamos aqui os setores competentes para tomar as devidas providências. O vereador Sargento Rodrigues destaca que a agência precisa melhorar o atendimento. Nós estamos pedindo até uma questão humana, um atendimento humanitário. Ali a agência, a gente sabe da falta de efetivo deles, tudo. Mas ali temos que ter pessoas mais preparadas. Porque eles estão recebendo pessoas que já tem problema de saúde, está afastado do seu trabalho, está longe da sua remuneração. Então tem que ter mais comprometimento, mais seriedade. Volto a dizer, sabemos o problema do efetivo, só que aqui na Casa de Lei nunca recebeu ninguém do INSS, nenhum gestor que está à frente da agência, para vir trazer os problemas que eles sofrem, pedindo por socorro também para a gente. E pelo contrário, a população sim, vem nesta casa e traz as humilhações que passam no INSS. Volto a dizer, tem grandes profissionais lá? Tem. Mas precisa fazer uma reciclagem e preparar eles melhores para atender os trabalhadores. Porque ali eles não estão mexendo com vagabundo, estão mexendo com a população trabalhadora, afastada do seu serviço por problemas de saúde e longe da sua remuneração. Quais as principais reclamações que o senhor tem recebido? Principalmente o descaso. Chega ali muito mal informação, não são recebidos pelos funcionários do INSS. Muitas das vezes são abordados na própria portaria. Muitas vezes não sempre, pelo próprio funcionário que é segurança de alguma empresa terceirizada. Que não é nem a função dele. E ele faz o trabalho do funcionário do INSS. Falando para ir embora, para ir ligar naquele número de atendimento do INSS. Enfim, não atende a nossa população. Então é desumano e quando atende, é um atendimento frio, sem olhar na cara do trabalhador, a maioria dos funcionários do INSS. Volto a dizer, não vou generalizar. Tem grandes profissionais lá. Como nós temos profissionais bons em todos os locais, mas também tem as maçãs podres. Então eu acredito que quem está à frente ali, gestor daquela agência, tem que se renovar, tem que pedir ajuda, tem que atender bem a população. Porque ali eles estão ali, estão muito bem remunerados e recebem o seu salário através dos impostos do trabalhador, do cidadão de bem. Então tem que atender bem o trabalhador na agência do INSS. E não está acontecendo isso na agência de Três Lagoas. Obrigado.